Olá pessoal, e aí? Tudo bem? Espero que sim! Aqui é o professor Alex do Projeto Mundo Novo Paraíso Núcleo Talhado. Vou passar para vocês uma canção que se chama Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Lembrando que as notas estarão na pochila, tudo bem? Pessoal, eu dei uma modificada no arranjo para ficar um pouco mais fácil para vocês. Vamos lá? Amém. 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 Abraço, até a próxima!